Olá pessoal, sou Cláudia da Pontual. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo Raimundo da Constru Gomes, aqui em uma loja de Senza, na Bahia. E hoje ele já usa o nosso sistema Automec e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele em relação ao uso da loja dele no Automec. Bom pessoal, a gente... Bom dia! A gente aqui trabalha há muito tempo com o sistema informatizado da CIS, mas é um sistema muito grande e acabava que a gente não usava nem 20% do que ele tem. Então não tinha muito o que fazer porque a dificuldade é muito grande, o sistema ficava longe, não tinha um relacionamento com as pessoas. E hoje a gente está com o Pontual e o sistema das pessoas são muito prestativas e as pessoas vêm aqui até a loja conhecer as operações, eles vêm entender o que lhe faz, a gente precisa e acabam customizando o sistema a nosso favor, dentro das nossas necessidades. Então, para mim, a gente está ficando... Tem pouco tempo que colocamos, mas estamos adequando a toda a nossa operação, um sistema que é onde as pessoas são sensíveis as necessidades, as necessidades da gente e eu estou gostando do sistema. Então, pessoal, se você também quer ter essa experiência com o Pontual, fale com o nosso comercial e nós estaremos disponíveis para atendê-lo. Obrigada!